E aí galera! Fala galera! Hoje é dia 7! Bem vindo ao canal! Diego Velocímetros! Um abração aí Diego! Agora um alô para a galera! Vamos começar aqui! Um abração para o Ailton! Fala lá que não é o Ailton Amaral! Começando com um abraço para o Diego Velocímetros Ailton Amaral! Presentinho que deu! Tá piscando man! Tá piscando man! Seguinte ó! Hoje é dia 6 de junho! Sabadão! Primeiro alô do mês de junho para a galera! E a gente vai começar esse alô então! Mandando um forte abraço para o Pedro Souza! Pedro Souza! Está sempre nos comentários aí falando! Dando umas dicas né! Tem o Jorge André também! Forte abraço aí Jorge André! Valeu! Tem o Carlos Capiche! 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 Que curtiu o vídeo do Mirto Louco tocando piano! É! Eu tentei tocar né! Mas não toco não! Tentei! Só um anotinho! Valeu! Tenho um forte abraço aí para o Aluz Junior! Aluz! É! Que curte o Apolinho e tal! O Apolo da Vox né! Eu até acho que a Vox negligenciou bastante o Apolo! O Apolo não é? Apolo é! O Apolo apesar de ter uma carroceria aí teoricamente da Ford! Ele tinha uma mecânica espetacular! É uma mecânica do GTS praticamente! Né! Carrinho estável! Legal! O Apolo! O Apolo! O Apolo! O Apolo! Primeiro na década de 90! É um carro top! E eu particularmente gosto desses 4 carros que eu falei! É! O que eu menos gosto é o XR3 por incrível que pareça! Mas é fazer o que né nego! Os caras não deram andamento no projeto! XR3 1.8! Aí apareceu o XR3 2.0! Mas foi o XR3! Bom! O Edson Costa também! Que reformou completamente o Fusca! E deixou ele simplesmente maravilhoso! Eu vi o vídeo Edson! Obrigado! Por você ter citado a gente também E está muito lindo o teu carro E se não me engano tem o Opalão Que ele vai reformar Eu acho que é o Opalão que eu vi no vídeo Beleza? Forte abraço Forte abraço para o Luiz Úngaro Está sempre comentando todos os vídeos Ele comenta, compartilha E agora ele vai trabalhar com o emprego que ele falou que sempre quis Boa sorte Forte abraço para você Que Deus abençoe o seu trabalho e que dê tudo certo Beleza? Tem o Diogo de Brito Barbosa Ele me mandou um vídeo Umas fotos sobre um rotor Do distribuidor do carro dele que está queimando Está coçando o olho, por isso que eu estou assim Ali meu amiguinho O rotor está queimando Provavelmente porque a tampa Ela está desencaixada Ou está fora, ou está errada Ele estava cismado com o modo de ignição Eu acho difícil Eu acho mais fácil a tampa estar deslocada em relação ao rotor Uma sincronia muito fora Um ponto muito fora, alguma coisa assim Tá bom? Então o Carlos Duarte também Está usando o 2Z Normal em vez do 2Z Seia no carro 95 Ele me mandou algumas coisas assim Algumas perguntas Mas eu preciso de fotos Tá meu amiguinho? Então manda com o e-mail as fotos lá Forte abraço para você Tem o Paulo Antônio de Souza Que mandou fotos de um H30 Peak É lindão aquele H30 Peak aí Eu acho que se eu não estou vesgo ainda Está tudo bom ali, cara Eu não consegui ver nada demais ali não Para ser restaurado Por fora Tem que olhar por dentro Mas aparentemente está tudo certo Tem o Márcio Lá do interior da Paraíba Da cidade de Patos Que tem um monzão E estava numa dúvida lascada Esses dias a gente estava conversando Pelo WhatsApp aí Sobre colocação de junta De cortiça no cárter do carro dele Lá ele não tem à disposição Uma junta melhor Sobre o uso de cola ou não Eu aconselharia na dúvida Uma fina camadinha de cola semi-secativa Na junta dos dois lados E para o lado de fora Mas bem pouquinho Só para garantir ali a tranquilidade Eu quero mandar também um alô Já mandou um alô de novo Para o Faverani Beludo E para o Curca Beludo Um abraço para os dois aí Abração Nossa O Curca vai te matar Quem vai Tem o Thiago Lima Lá da Paraíba Meu amigão Meu irmãozão ali Cíntia Rodrigo É todo mundo lá da Paraíba Lá que é colega da gente Amigo da gente Aí uma hora vai aparecer aqui em São Paulo Para fazer uma visita para nós Muito obrigado E estamos por aí Tem o Fábio Júnior Gomes também Forte abraço para o Fábio Júnior É isso aí meu jovem Não, não, não Deixa de lugar Márcio Bruno Dono do Opala Que quer trocar o DFV Pelo H34 Márcio É uma ótima opção É uma ótima opção O DFV atende muito bem O Opalão Só que o H34 O H34 ele tem muito, muito recurso Muito recurso Você vai gostar O consumo vai Melhorar Melhorar? Melhorar Ah, já é bom Você tem uma ideia Assim É... O DFV ele tem uma garganta um pouco maior E uma só Então é um jiclesão Então ele vai de zero até onde Deus permitir O H34 são duas gargantas menores E se você souber usar ele Coerentemente Só com o pé relado Ele fica mais econômico Porque o primeiro corpo dele Usa um jiclesinho Misharia Tá? Ele só vai gastar se você andar com o pé tolado O André Alvergamo Tá vendo? André Alvergamo Ele tava perguntando Qual que era o nome daquele cabrador lá E essas duas bocas Bigete Dá role Ah Bigete dá role Ele tá perguntando Qual que é o nome O nome Role Não Qual que é o nome do modelo do cabrador Bigete Eu não peguei o modelo do que tá lá não É dois jet Bom Então o Johnny Cafa Johnny Faca É Forte a massa Aí nego Então o Jorge Fai Tudo opaleiro Que é essa lista agora O Johnny Cafa é o Max de Goiânia Isso É o Max lá de Goiânia A gente fez o opalão dele Tá devendo uns vídeos até hoje pra mim Ele fez uns vídeos e mandou Mas com um montão de trilha sonora no vídeo Aí na hora que eu subi pro YouTube O YouTube falou Aqui ó Eu ainda tô Roda Eu ainda tô com Broxinho do Led Zeppin que deu pra mim Aí no YouTube na hora que eu subi os vídeos Do Max O Piauí O Piauí O Piauí O André Quintal André Quintal Que mora no Rio de Janeiro E foi pro Piauí e mandou pro Mirtolo Ah Tem um pé de coelho aqui no meio É Tem um do clube dos santaneiros aqui ó Foi o Augusto Infotec que mandou também Não foi o Edinho É o Augusto Infotec Não foi o Edinho Não foi o Augusto Infotec Ô cacete O Edinho nós estamos esperando O Edinho mandar alguma coisa pro Santana Show clube Edinho vacilou Edinho imperador O Ali Santana O Augusto Infotec O Augusto Infotec mandou esse dia E aí a gente tá vendo aí pra fazer aí com o pessoal do Ômega de Rio Preto aí ó Quem for o dono de Ômega, curte Ômega, curte Marcelo Faverani Já vai entrar em contato no meu canal aí ou através do Facebook E provavelmente final de ano a gente vai fazer uma confraternização com Marcelo Faverani e pessoal do Ômega Tá bom E de outros também carros aí Que curtiram o Favera, né Tabajar e Zinc Tá É só entrar em contato que a gente vai anotando o pessoal Vai anotando o telefone, vai anotando tudo Fala na hora que ele empreca nós aqui Nós poder fazer o lance legal Eu falo a outra página Eu falo a outra página Eu falo a outra Olha, isso aqui ó Um forte abraço pro Matheus e pra Ana do Assobratos.com.br Também Didi e Tata Gostam muito do pessoal Trocaram uma ideia pessoalmente com eles aí Né Vai mandar um alô aí, Tata Você que tá só nas tos-toss Com Matheus e pra Ana Um abração pro Matheus e pra Ana Ah, tá travecão É, ela acordou agora Né Então Bom Tem o Prit e A Prit e o Logan Lá do Japão nosso de cada dia É, é Meu dia comum Como é que eles falam lá Taragatu lá Não, ele fala Konichiwa 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 Por aí Ohayo Ohayo Itadakimasu Na hora que for comer também Itadakimasu Tô cagado de homem Tem o O Alan e o Eduardo da J Carburadores Forte abraço aí pro Alan Pro Eduardo Moreira também Gente boa pra caramba Os dois O Eletroboy TV O Eletroboy Você vai pegar uma câmera dele Eletroboy Se você tiver vendo esse alô aí Entra em contato maluco Favela falou que você é cara E outra Eu vejo uns vídeos teu de vez em quando E você é muito maluco É gaújo Tem as motinhas É Com certeza Ele tem lá uma motinha Tem outra motona O cara é muito louco Bill Dias Ou Bill Old Parts Que curtiu Corcelão do Jefferson Você sabe quem é o Bill Dias Eu pensei que era o Billy Bill Não Você sabe quem é o Bill Não Bill é o cara dos Maveco O cara dos Corcel Eu vejo essa segunda página Vai aí Deixa aí o coxão Abraço pro Bill E pro Billy Bill também É o Billy Bill Billy Bill O Américo de Tullio O Zé de Tullio Zé de Tullio não Zé Américo A Núbia também Aquela chata feia Tá Então vai Abraço pra Marta Pra Marta Né Aqui ó Começa aí papá Abraço pro Junião Junião da J.R.Kar Nosso Brother Junião Aqui ó O Fabio Nau Que tá andando sumidão É O Fabio Nau Sumiu Véi O Fabio Nau Nauvegou Né O Ednei Andrade Que tem um Fusca Show também A gente tava trocando ideia Lá Com o Ednei Agora há pouco No Facebook Ele tem um Fusquinha Show de bola E em breve vai deixar O bichão Tudo Equipadinho Certinho Do jeito que ele Comparação pro Tiago Isoque Do Santiago 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 Eu não gravei o nome Um abraço pra ele Pra o Tiagão Tiagão Que tirou Meu Ele zoou o Didio Com classe Da sua teta Tiago Não, não tira É verdade Eu tenho a foto pra provar Ele ficou sacaneando Com a câmera Lá na Água de Lindoia Ele ficou tirando Ele tirava de longe Assim Um monte de foto Sacaneando os caras E vamos lá Augusto Infotec Do Clube dos Santaneiros Forte abraço Nego James Patrick Os caras É gente boa Troca umas ideias Nível Master Coisa linda Forte abraço Você viu James Augusto de Moraes Valente Também Gente boa Facebook Também Aqui ó Esse aqui ó Manda aqui ó O Russo Rodrigo da Cunha Rodrigo da Cunha Monique Moura E a Ludmilla Ludmilla Tá bom Forte abraço Russo O Tessão da Audiocar Aqui de Rio Preto Desce é brother da gente Também Conheço há um montão de tempo Desce desse tamanhão Assim ó É uma moça É uma moça Até pra falar Você olha aquele homão Daquele tamanho Parece um ogro Entendeu? Aí você chega perto do cara O cara Uma moça Forte abraço Beijo no coração Meu irmão Tem o Davi Rios VW Lá do Rio de Janeiro Canfusca 1300 E uma Kombi E uma Kombi 80 De vocação Ele tá fazendo mecânica Eletromecânica No Senai Né? Então vai a dica Pra você meu brother Faz a teoria Que nem o pessoal Tá passando aí pra você E arruma Nem que seja Uma oficina De um colega Pra você acompanhar O dia a dia De vez em quando Aí Tá? Aí você vai pegando As manhas Tudo certinho E a parada De especialização Vai dentro Que o negócio É firmeza Tá certo? Um abração aí Também pro Redson Martinelli O Redson Né? Que até algum tempo Ele vem entendendo Que a vida É do jeito Que ela tem que ser Né Redson? Forte abraço Negro É... Um abração Pra Lorena Nascimento Pra Sandra Vinhas E toda a galera De Salvador Manu também Um forte abraço Aí Tá bom? Colocou aí no meio Também Andréia Duda Ah! Já já Tem o Jonathan De Cedral Né? Vem de boa pra caramba Até os quartinhos Final de semana Ele chamou nós Pra ir colher um caixa de banana No pé Chamou lá pra ir no sítio Mas aí não deu Que tava frio demais 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 E a gente é meio Eu pulei na piscina Sozão Vocês vão ver daqui Uns dias o vídeo Tá bom? Mas um forte abraço Obrigado Um forte abraço Pra compadre e pro comadre A Gi e o Eliano Também Lá de Cedral Lá de Cedral Colocou com o Padre Para com o Márcio É a mesma coisa Os dois é grandão E a Mariano Né? A Mari também E o Murilo Tá bom? Tem o Nilson Maluf Lá de Campinas Nersão E aí Nersão Gente boa Rapaz Tava lá no encontro De Águas de Lindóia Ele vindo lá Por causa do chapéu Lindo meu Nós tava andando assim Na perrada do lado De Águas de Lindóia O Nersão Chegou e falou Ué Você que é o Merto louco É o Silvio ali Não sei o que Trocou uma ideia Com nós lá Tem um Ford De 28 Um manual de proprietária Ainda Tem Fusca Tem uns carros doidos Lá Que lá Nós vamos ter que trocar Uma ideia legal E fazer uns vídeos Campinas Eu acho que Eu tava vendo Acho que em Campinas Vai ser o encontro Nacional dos Pumas Se for isso mesmo A gente é capaz De aparecer lá Pra dar um abraço No João Sérgio Ferreone É Puneiro De repente O André Gonzalez Lá do Rio de Janeiro Também aparece lá Você entendeu O Zé Delfino Lá de Turia Sul Vamos ver né Tem um monte de Puma aí São 600 quilômetros Só aí Pra quem tá no Rio de Janeiro Viu O Silvio aqui Dá 450 É quase a mesma coisa Tá bom E Bom Marcelo Faverani Brother da gente A Andréia E a Duda E o Cuca É Beludo O Cuca vai te bater Bom Seguinte Família espetacular Favera Sem comentários Pra quem conhece Favera Ele é pior Do que vocês vêem No vídeo Tipo assim Menor É baixo É um hobbit Nossa senhora Ele é tipo pior Mais zoeiro Do que vocês conseguem Imaginar no vídeo Ele é um cara Que eu nunca consegui Ver ele Sem dar risada Velho Olha eu vou falar Pro seu O cara tá A risada Fica 100% Do tempo Tá piscando A Andréia super simpática Dudinha também Tive um vídeo Da Dudinha Cantando em inglês Nesse dia aí Só o Cuca É o Cuca Tá lá estudando Estudando Põe nem Estudando E por último Muito importante A gente vai deixar Um abraço De coração Um beijão Um agradecimento Uma coisa assim Espetacular O Tiago Lazari Pra Dona Encrenca A Cassiana A Tia O Tio A Manu E o Chico Bento Nossa Não é que o Mirto Chamou o Felipe É o Felipe O Tio tá brincando Na hora que o Chico O Mirto Chamou o Felipe De Chico Bento Chico Bento Fez assim Se eu fosse grande Você tava ferrado Eu te quebrava aqui Então é o seguinte O Tiago Moro em Águas de Lindóia Quando ficou sabendo Que a gente ia Entrou em contato Com a gente Ligou Mandou outro sinal De fumaça Não sei o que E depois a disposição De nós A casa dele Vocês vão ver no vídeo Daqui um Acho que amanhã Vai cair o vídeo Pra vocês É Tava esperando a gente Uma baita café Baita café da manhã Levou a gente Pra tudo quanto é lugar Lá no evento Conhecia todo mundo O cara O cara é Fora de série A esposa dele A Cassie Na hora que chegou Também trabalhou No dia que nós Tavamos lá Chegou seis horas Tava na cambada Dos carburadores Tudo lá Esperando Ela chegou Com sorriso no rosto A tia O tio Gente boa Pra caramba O Felipe A Manu Nossa velho Olha Muito obrigado No nome da família Minha Tá No nome do Didio Muito obrigado Vocês cativaram Amigos Amigos assim Acho que Pro resto da vida Porque vocês são Pessoas maravilhosas Vocês são pessoas Assim que merecem Todo o respeito E podem ter certeza Vocês tem uma família Aqui em São Paulo E o preto também Tá bom E agora as novidades Eu vou pro Paraguai Cantar rap Você vai Virar Marta Eminem Então tá bom gente Então dá tchau Que eu vou agora Falar o pensamento do dia Tá bom Seguinte ó Pensamento do dia Foi baseado Num vídeo Que eu vi no Facebook Que eu inclusive Me emocionei muito O Juvenil Costa Lá de Campinas Eu já fiz carburador Pra ele A gente de vez em quando Conversa no WhatsApp E ele é um cara Assim meio Tipo vou falar Meio fechadão Meio sério Mas ele é um cara Que ele tem uma alma Que eu vou falar pra você Quem conhece ele Sabe o que eu tô falando E ele gravou um vídeo Cantando Porque ele é violeiro Ele toca viola Pra caramba E parece a voz Do John Carrillo Você entendeu O cara emocionou eu De uma forma Que eu tô emocionado Só de falar Então eu resolvi Escrever essas palavras Aqui pra vocês Tá Que eu acho que serve Pra cada um Porque a música Que ele cantou Na viola Tratava De um pai Que é muito Como acontecer isso Que cuidou dos filhos Que sempre teve A vida certinha E quando ficou velho O que que acontece Filho leva pra morar junto Você entendeu Mas a nora não gosta Às vezes o filho Não leva A nora gosta É diferente Mas sempre um Não gosta E fica jogando Na cara do pai Que o pai É um estorvo Que o pai É um véio Que o pai Não serve pra nada Né Então eu escrevi aqui Vou ler pra vocês Você que é hoje Jovem e forte Tem sua empresa Trabalha Ganha grana Ou não Não ganha Mas é mais comum Acontecer onde tem grana É isso aí Né E você que pensa Que seus pais São um estorvo Seus pais estão velhos Estão atrapalhando Estão enchendo o saco Tá Lembra Um dia você vai ser o pai E seu filho Vai te olhar Com os mesmos olhos Que você está olhando Para os seus pais Então Pensa bem Na vida da gente A gente faz Às vezes alguma coisa Pensando que a gente Está o top A gente pode Estar o top Mas um dia A gente vai cair de novo A nossa vida Começa assim E faz assim É uma curva Tá Então você que é filho Respeita seus pais Você que é filho Agrada seus pais Tem muito pai aí Que está velhinho já Que a maior alegria dele É receber a visita Do filho Dos netos A maior alegria dele É ser chamado Para comer na sua casa A maior alegria dele É você ir na casa deles E poder dar 15 minutos De conversa Perguntar Como é que está Mesmo que ele vai reclamar A mãe vai reclamar Todo mundo vai reclamar Falar que não está bom Que está com dor Fica 15 minutos Escutando Deixa que eles contem Para vocês Aquela história Que você escuta Desde que você tinha 10 anos de idade Hoje você está com 40, 50 30, 40 Ele vai contar A mesma história Deixa ele contar Para você Quando você era nenê Quando você era criancinha E você vinha falar Um monte de coisa Para ele Muitas vezes Ele discutava Todas as vezes Você repetia A mesma coisa Por que que hoje Você que está bem Não pode perder 15 minutos Meia hora Uma tarde Para os seus pais E olha Tem um detalhe Pai não é só de sangue não Pai é o que cria Pai é aquele cara Que te criou Mãe É aquela que te cuidou Tá As vezes a pessoa É adotada Não dá valor As vezes a pessoa É adotada Por força Sei lá Por algum tipo De força As vezes é porque As pessoas foram Adotadas E você também Que acha que você É maltratado Pelos seus pais Tente entender Por que que acontece isso Vê se você Que não está errando Eu cometi muito erro Quando eu tinha 15, 14, 15 anos Que nem o Mirko tem Você entendeu E tipo assim Eu achava que meus pais Não sabiam nada Aí a vida foi me ensinando Sabe O melhor professor Que isso chama-se Vida Tá bom E eu vou parar Porque eu já comecei Até ficar muito emocionado Tá Um forte abraço Para a Elenira E para o Rodrigo Barsô Também Que eu estava esquecendo Tá bom E a gente volta Dia 13 agora Sábado que vem Com o próximo Alô para a galera Vai dar tchau aqui Mirtão Não, estou de boa Valeu então gente Tchau Tata Falou Forte abraço para vocês Beijão no coração Até sábado que vem